3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, e vai! Pedido, agora é uma cara que MC Com a certeza, mano, sabe, perde o aliado Eu nunca vi, mas não sei, até porque Você tem que entender que pode ser um trem Mas eu mas sei, é imparável Mas esse cara vai perder agora Passando o seu ponto, na verdade, mano, é sem receio Vou passar igual tu, vou passar igual o trem Diferença que hoje eu tô sem freio Claro que você nunca viu o trem Meu amigo, na verdade, é porque foi ideia na processa É porque o trem tá passando muito rápido E sua mente lerda nunca vai conseguir pegar e alcançar Sério, como é que eu falo? Mano, na verdade, por isso que o verso aqui te humilha Boa na parte, tá ficando malhado Até porque o trem saiu do trilho, mesmo assim eu fiz a trilha Boa na trilha, mano, sabe que quando eu te aflato Já se lembro o caminho dessa vitória Você não entende que tá sabendo de novo Crack do mestre Álvaro, esse cara vai perder agora Você perde o trem, sinceramente, mora nessa arte Pode ir pra frente, não tem problema Meu amigo, a derrota do passado, o meu jogo é esse rapigate Você tá escalando o mestre Álvaro, meu amigo Na verdade, é rima que é resenha Depois do tanto de assassinato, que é o momento longe Vou fazer uma reza lá, não comendo na penha Tudo aqui eu tô fazendo o bando Na verdade, por isso que eu chego aqui, eu entendo Depois que eu fizer essa porra de escalada Vai ser o Morro do Preto e não o Morro do Moreno É porque eu subi teu Morro do Moreno É uma homenagem a você, eu inaugurei um cemitério Esse cara não tá de pequeno Hoje que essa porra do mundo tá aqui na morada A diferença é que essa porra não deu vontade Até porque, mãe, eu já ensinei sua alma Que engraçado, mas você foi morto no seu próprio cemitério Por isso que eu passo o verso aqui precário Então todo dia que eu sou a família Comemorar uma data lá sendo o cemitério do aniversário Ah, por isso que eu tô fazendo isso Mostrando que no freestyle é que você é besta Vão comemorar o seu aniversário no cemitério E a vela do seu bolo vai ser vela preta Pombas na batalha Chega de pau Quem finalizou foi a minha direita Boa na parte Diferentemente quem acha que deu boa na parte faz barulho Diferentemente quem acha que deu sujeito faz barulho Boa zero boa na parte de ver essa porra Solta, mulher Tu vai ter que correr atrás do parceiro Faz aí, faz aí Tudo que vai Volta Toma, né Será o favor pro ó E se não levantar a mão eu vou saber onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu já sei onde ela tá Não adianta me esconder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Porque tem no rock No rock Vai ter que ficar Vai ter que ficar Vai ter que ficar Vai Vomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom shields Esse seu serial killer, mano, é mais assassino do que é tudo Na verdade esse é legal, mano, sabe o filho tá me satinindo Você tá falando o filho, sabe, mano, aquilo é o grosso, passa o pente fino Você não entende, é o serial killer, mano, você me entendeu, esse assassino tá perdendo a rima Você não quis safar, que eu sou a vacina, você pide Pente fino, eu passo no pit, puta, seu negócio é clichê Tá pente fino, eu sou genuína, se venda no pilão e dos que nem você Olha essa cabeça, não passa a ideia, mano, na verdade você tá gastando Cadê a animação da plateia, é pouquinho a vibe e você tá sugando Disse o que, eu não quero, mano, sabe que eu rio, que essa é a crença Tipo, mas você não tá entendendo que eu tô pulando de cabeça em cabeça Não precisa rir, que é assim, esse cara me entendeu, não se cabe Ele vai rir, mano, puta, não importa, amigo, você sabe o que te leva, que vem Alô, na verdade você é pulando de cabeça em cabeça, eu não sei porquê Você pode pular de cabeça em cabeça, se você não sabe absorver A ideia que tá na mente do outro, mano, por isso sua rima é feia Por isso que quando você dá certo, sem ideia, se torna essa vergonha alheia Meio alheia, não, você viu o IPT, eu fui, tá ali Eu toquei, na verdade, eu ouvia, brigar em TI E esse cara falou, não de cabeça, mas verdade, mano, você esquece Eu tô brigando com certeza e até porque não, desde pequeno eu já fui CDF Bate palma, bate palma, bate palma Cheira de palma Aê, clipe no Rio Sul, foi na esquerda Sujeito, quem acha que deu sujeito faz barulho Diferentemente, quem acha que deu por a parte faz barulho Que o Brasil, my friend, please